Hello, hello, olha só, é que fala Madame Madhu. Madame Madhu hoje amanheceu muito concentrada. Está aqui a minha luz, meu hoje de quarta, viu? E Madame Madhu hoje vai dar uma olhada na sua lâmpada, no sendo a sua bola de cristal. Bom, vou começar pelo Romerim. Romerim está fugindo de Rainha Isabel para casar-se. Romerim está apaixonado, minha gente. Pense, Romerim está querendo viajar para casar. Ou, a Liga B, a Liga Du, é Madame Madhu. E outro casamento que vai acontecer, de Véu e Grinalda. O Plepix e Lu estão se arrumando para casar. Papai de Lu deu um presente grande para o casal. Minha luz aqui, minha bolinha de cristal, disse que o casal ganhou 10 mil real. É, para ajudar na obra. Isso, isso. E o que minha bola de cristal fala? Não mente, não mente. Estou vendo aqui a minha bola de cristal para 2023. Vovã. Vovã vai engravidar. Isso. Vai ter gêmeos. Gêmeos. Vem dois de uma vez só. Vovã, Iberim, olha, depois que sarou a pereba, o negócio vai truá. Vai vir a dor, duas vezes. Dois. O que ele está dizendo? É a minha bola de cristal. Não sou eu. Deixa eu ver. Sissi. Sissi também vai casar. Sissi vai mostrar o seu casamento. Está todo mundo enganado, viu, minha gente? Sissi vai casar. Sissi vai viajar para o Rio de Janeiro. Olha, menina, eu vejo muita luz. Muita luz nos caminhos de Sissi. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Rojo. Rojo está pensando em ir embora para São Paulo, minha gente. Olha, Rojo, o que minha bola de cristal diz é o seguinte. Mulher, se eu fosse você, já tinha era ido. Mulher, você ganhava seis mil contos por semana, minha vida. Mulher, você ganhava muito dinheiro no São Paulo. Que diabo que tu foi fazer, rainha Isabel, matar cachorratriz? Só para dizer que tem uma chácara. Mulher, volte para São Paulo, volte. Quando sua irmãzinha estiver legal, sua mãezinha estiver legal. Ó, chispe. Chispe que seu futuro está lá. Tem um baiano aí, muito apaixonado, muito apaixonado por Rojo. É, vejo assim, ó, com cara de grana, cheio de dinheiro. Muito apaixonado por Rojo. Rojo, ó, vai firme, vai firme que vai dar certo. Eu, principalmente agora, você, ó, fazendo assim do seu sorriso, um sorriso com o gato. É, deixa eu ver o que mais. Ai, agora eu estou vendo alguns personagens do... Ai, alguns brilhantes. Estelinha, Estela, estou vendo que Estela, este ano de 2023, vai casar de novo. Ô, Estelinha, parabéns. Olha, você sabe que minha bola não mente jamais. Mas, pense, o que Madu, Madu, fala aqui, pode escrever, que é tira e queda. Deixa eu ver aqui outra coisa. Dominique, estou vendo Dominique andando num camelo. Dominique, eu acho que vai embora para as Arábia. Dominique, não vai embora para as Arábia, não, Dominique. Fique na Bahia. Fique na Bahia, Dominique. Nas Arábia é muito longe, minha filha do céu. Mas eu estou vendo casamentos para você, de um turco. Olha, minha filha. Você é apaixonada? Se você estiver apaixonada, caso. Se você não estiver apaixonada, mande para o Raik o parta, viu? Boa vez, quanto é tempo. Mas eu estou lhe enxergando aqui, Dominique, em cima de um camelo, andando. Seus cabelos ao vento. Menina, se cuide, se cuide. Deixa eu ver outra coisa aqui. Maria Laika. Maria Laika, doida para ir embora para São Paulo também. Maria Laika, não vê a hora de deixar o Rio Grande do Sul e ir para São Paulo. Mulher, fique aqui. Aqui é bom, mulher. O lugar que você mora aqui é muito bom, viu? Madame Madu, vai ser falada na boca de todo mundo. Deixa eu ver. Ah, é por causa do Pix. Madu vai botar Pix. Pix do Natal. Todo mundo vai falar de Madame Madu. Mas não tem problema. Madame Madu Gueto. Madame Magu. Gueto. Ô, meu nosso senhor. Vixe, Maria. Ih. Vixe, Maria. Sai para lá. Sai para quem? Deixa eu ver. Não. Sai para lá, Gabião. Sai para lá. Não posso. Não devo. Não vou falar. É alguma... Gente, é assim, eu estou vendo assim. É tipo assim, uma padaria cheia de biscoito. Tudo querendo biscoito. Mas não vou dar. Ô, olha, biscoito está muito caro. Biscoito está pela hora. O trigo está vindo da Argentina. Está sendo pago em dólar. Então, biscoito sai muito caro. Não dá para estar dando biscoito, não. Hoje em dia, quem dá biscoito se rala, se fera. É, comangu, xerém. É, que mais, meu Deus do céu. É, deixa eu ver. Ele é de comentarista. Ô, ele é de comentarista. Minha feia, estou vendo você aqui, pendurada num galho. Será que é porque eles chamaram de macaco? Olha, não sei não. Mas tem um monte de gente querendo se pendurar no teu galho também. Para ver se arruma alguma coisa, minha filha. É, isso. Você que é caquinho de Madu, viu? Vocês que são caquinho. Aqui, é. Deixa eu ver. Vânia e você. Vânia e você viajando, comprando a fazenda. Vânia e você. Vai comprar a fazenda onde ela mora. Ih, de um sonibulê. De um sonibulê. Deixa eu ver. Menino do céu, eu pensei que fosse ser o Marcelino Colatino, o rei do gado. Mas não é, de um sonibulê. De um sonibulê. Hum, hum. Deixa eu ver outra coisa. Comentarista. O comentarista, a mulher dele abriu um canal também. Mulher. Rapaz do céu. Comentarista é o professor de português da plataforma. Rapaz do céu. A coisa que eu tenho mais medo do mundo é de botar uma frase errada. Quando sai uma lista vermelha, eu já olho. Eu não vou botar. Vou ver como é que é. Porque senão eu vou botar na boca do comentarista. Ô, meu filho. Se cuide, viu? Se cuide. Oi. Tome um chazinho pra baixar essa barriguinha. Que maduzinha lhe viu passeando, viu? Lhe viu passeando com a esposinha. Pra lá e pra cá. Daqui pra lá. Comendo aquele pastãozinho. Eu vi tudo, viu? Eu assisti aquele vídeo. Eu achei que tu fosse maguinho, mas tu também é gordinho. Olha o regime. Faz o mesmo regime de Van Van. A Van Van faz um regime muito bom. É xerém com guisado pra janta. É xerém com guisado pra janta. Viu? Cuscuz. Muito cuscuz. Hoje ela comprou um rabo. Comprou um rabo de 60 contas. Ela disse até eu comprei. 60 contas. Mas vai fazer uma rabada. Pense. Pense numa rabada que Van Van vai fazer. Pense. Aquela rabada ali. Meu filho do céu. Olha. Colesterol ali não existe. Não existe. Deixa eu ver aqui. Ih, tem separação. Lá em Rainha Isabel tem separação. Mas não falta muito não. Olha. Daqui uns dias vocês vão saber. Uma separaçãozinha aí. Por enquanto vão ficar tudo de bico fechado. Viu? Vão ficar de bico fechado. Mas depois, olha, a bomba estoura. A bomba estoura. Aí quem é ruim é Madu porque fica sabendo das coisas. É Madu porque olha na bola de cristal. Então, é isso aí, minha gente. Minha bola de cristal tá aqui. Viu? Van Van vai sim. No ano de 2023. Vai engravidar de gêmeos. De gêmeos. Estelinha vai casar. Dominique vai andar de canelo. Não sei se é compromissada ou se é viajando. Porque é isso aí, viu, Dominique? É isso aí. Viaje. Você pode viajar, viu? Ah, minha gente. Antes de terminar o meu parangolé aqui, quero mandar um abraço pro nosso amigo Damião Sertanejo, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns pra você, meu amigo. Que Deus te proteja. Que Deus te ilumine. Que Deus te abençoe. Que você seja sempre este homem pai, marido, maravilhoso, viu? E não se esqueça de assistir aos programas, aos vídeos de Madame Madu. Se você quiser saber da sua sorte, é só me telefonar. Que Madame Madu está aqui pra lhe ajudar. Entendeu? É isso aí. E quem quiser biscoito, que vá na padaria comprar. Até e muito. Viu? É isso aí. Fui. Até mais. Se inscreva. Deixe seu comentário, viu? É isso aí. Tchau. Tchau.